Olá, Pai do Senhor Jesus, quero apresentar a minha mãe, Benina, e a minha amiga Luzimar. Vamos estar louvando o hino da harpa para a honra e a glória do Senhor Jesus. Ao preço do perdão, só o sangue de Jesus Cristo. Relimpa o coração, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real, relimpa todo o mal, e da paz divina, só o sangue de Jesus Cristo. Resgate eficaz, só o sangue de Jesus Cristo. Deus, santidade e paz, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real, relimpa todo o mal, e da paz divina, só o sangue de Jesus Cristo. Sempre pode me curar, só o sangue de Jesus Cristo. E do mal, e da liberdade, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real, que relimpa todo o mal, e da paz divina, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real, relimpa todo o mal, e da paz divina, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real, relimpa todo o mal, e da paz divina, só o sangue de Jesus Cristo.